Estamos aqui na agradável cidade de New Haven, Connecticut, na Yale School of Management. Aqui nesse prédio, no Edwards Hall, onde são ministrados os cursos de MBA, de doutorado e de mestrado na área de gestão e negócios. Nesse prédio de arquitetura extremamente contemporânea e moderna, são ministradas aulas de um dos melhores MBAs, programas do mundo. Programas de mestrado em gestão e negócios do mundo. Quem é da área de business vai entender o que eu estou dizendo. Aqui são desenvolvidas teorias para resolução de problemas complexos da vida do mundo dos negócios. E é muito importante, eu sempre digo, é muito importante que cada um de nós tenha uns sonhos. Mas mais importante do que sonhar é termos capacidade de realizar. E para que nós consigamos atingir qualquer sonho da vida, o mais importante que a gente precisa ter é um plano. É definir objetivo e meta e para que a gente consiga atingir esses objetivos e metas, nós precisamos de uma estratégia. Então que fique a dica para todos vocês que acompanham nossas páginas. Corram atrás dos seus sonhos, busquem criar condições para realizá-los. Que todo esse ambiente aqui de conhecimento, esse ambiente de inovação, de tecnologia, nos inspire a buscar cada vez mais, criarmos condições para realizarmos os nossos sonhos.